Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercados Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h52 da manhã do dia 5 do 12 de 2023. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo para o portfólio. Em geral, queda generalizada ali, o volume muito baixo. O que torna menos relevante, menos representativo a movimentação toda do dia de ontem. De qualquer forma, tivemos acontecimentos, o PMI de serviços da China, o Purchase Manager Index de serviços da China, indo de 50,4 para 51,5 em novembro. Então, expansionista, o melhor nível, se não me engano, em três meses. O que é positivo para eles, mas ainda descasado do crescimento esperado com relação à China. Então, a operação, o país crescendo com menor pujança do que anteriormente. O PMI composto, serviços em industrial, indo de 50 para 51,6 em novembro, da China ainda. O PMI de serviços da zona do euro, indo de 47,8 para 48,7 em novembro. E o PMI composto da zona do euro, de 46,5 para 47,6, uma melhoria de leve. O PPI, inclusive, da zona do euro, o preço ao produtor, com queda de 9,4% em outubro, ano contra ano. E uma subida de 0,2% em outubro, verso setembro. Então, mostrando justamente a continuidade do arrefecimento da inflação naquela região. A Vale vendendo participação de 40% na mineração Rio do Norte, MRN, apenas para informação. E o Safra entrando na justiça para impedir o plano de recuperação da Americanas. A justiça do Rio já rejeitando, se não me engano, a quarta vara rejeitou. Agora, justamente, acompanhando os próximos movimentos, porque isso não deve parar nesse ponto. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, virtualmente todo o portfólio, a gente teve uma queda generalizada, descabida, com baixo volume, o que torna, além disso, pouco representativa. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E vambora que tem seleções mais tarde, possivelmente alguns shorts e reels durante o dia. Valeu, galera. Beijão.